Eu sou apaixonado pela dublagem brasileira, eu acho que é a melhor do mundo, ela está fadada a desaparecer, sabe por quê? Porque muito em breve, quando o Brad Pitt assinar o contrato do filme dele, vai ter uma cláusula que ele vai ter que assinar, em que vai pegar a voz dele e automaticamente vai conseguir traduzir pra todos os idiomas, então a gente vai ter a voz do Brad Pitt em português, não é dublado? E mais do que isso, né? A boca dele vai mexer em português também. A boca dele vai mexer em português. Isso já tem teste. Já funciona aqui. Ele vai estar falando assim, exatamente assim, o Brad Pitt vai estar assim. Eles não estão falando nenhuma besteira aí, cara. É porque não é esse o corte. Mas deixa eu ver até o fim agora que ele não fala. A boca dele vai mexer, a voz dele vai ser a voz do Brad Pitt em português, não é tipo uma voz dublagem. Eu estou falando, cara, disso acontecer em meses, daqui a meses, não é nem ano, porque a tecnologia já existe. Então imagina... Todo mundo vai abraçar, vai ser mais barato, vai dar mais dinheiro. Imagina o Brad Pitt. O que vocês revistarem aqui no Capitão América da próxima vez? Se pá, o cara que vocês contratam... Por que o meu era estar no podpá? Sei lá, velho. Era pra fazer a tradução simultânea? Eu estou falando, mas todo mundo perdeu o emprego. Em inglês, que eu nem sei se vai dar certo, se vai dar retorno. Então assim, pra mim, como um produtor independente, eu não tenho como pagar esse valor. Pra ter uma dublagem com a qualidade que eu queria ter. Em inglês, que eu não sei se vai funcionar, se vai me dar um retorno assim, como um produtor independente. Eu não posso pagar essa quantidade para ter uma dublagem com a qualidade que eu queria ter. Tá muito bom agora? Daqui um ano não vai estar duas vezes melhor. Vai estar mil vezes melhor. Cara, eles não falaram nada demais aí. Eu agora quero fazer a reflexão com vocês, assim. Imaginem que... Pausa, deixa eu ver quanto tempo... Um minutinho. Ah, eu achei que tinha mais tempo, mas vamos lá. O chat GPT-4, ele tem mais ou menos... É a reflexão, que ele vai falar besteira. Vamos voltar no início. Vamos lá. Eu agora quero fazer a reflexão com vocês, assim. Imaginem que... Se o chat GPT-4, ele tem mais ou menos, ele chutando pra cima, 155. E o Einstein tinha 160. Imagina, imagina o Einstein tentando trocar uma ideia, explicando relatividade pro cara de 60 de QI. Imagina o Einstein tentando e o cara, assim, tipo, olhando... Pausa, pausa, pausa. Só uma coisa, só uma coisa. Nós acabamos de falar do Gustavo Gaia. Por que que ele pode fazer uma comparação do Einstein, do Einstein, do Einstein, trocando uma ideia com um cara que tem 60 de QI? Por que que ele pode fazer isso? Por que que ele pode? E não entendendo absolutamente nada. A gente tá falando um QI duas vezes superior. Só. Duas vezes. Pausa, pausa, pausa. Ele não falou nenhuma besteira até agora, cara. Calma. Desculpa. Vamos lá. Do chat GPT-3.5 pro chat GPT-4, houve uma evolução de 10 vezes. Agora imagina que o chat GPT-5, ele vai ter quase 10 vezes o QI do Einstein. Pausa. Não, não, não. Não, não, não. Ele já tá... Aqui ele já tá se embalando, mas deixa eu ver onde ele vai chegar. Vai lá. E o Einstein, tendo duas vezes o QI de uma pessoa mais lentinha, conseguiu mudar e transformar totalmente. Uma pessoa mais lentinha. Uma pessoa mais lentinha. Por que que ele pode falar isso? Eu nem tô refutando o que ele falou. Eu só tô falando por que que ele pode falar isso. Né? E o Gustavo Gaia não pode, mas vai lá. A gente é a nossa humanidade. A gente não teria GPS se não fosse o Einstein. A quantidade de coisas que ele trouxe, só duas vezes. Duas vezes. Então, a gente está a uma atualização. Da era de Ultron. Se do 3.5 pro 4 foram, tipo, 3 meses quase. Meu Deus, cara. Você entende? A gente tá falando de um prazo muito menor do que vocês estão imaginando. Ó, levou um check, tá? Vamos lá. Ah, o próprio Twitter. Os leitores. No momento, avaliado como útil exibido no Twitter. Não há inteligência real nos modelos de LLM. Eles são grandes modelos treinados com grandes volumes de dados que realizam matemática, estatística e alteracidade para prever sequências de palavras. O modelo não tem consciência do que está respondendo hoje a artesão. Mas vamos lá. Eu vou dizer isso de uma forma melhor. Existem diversas formas de você medir o que se chama de quantidade de inteligência. Uma das formas é reconhecimento de padrão. Então, por exemplo, uma das formas, você pega, sei lá, uma figura que está um negócio assim. Aí depois você põe a segunda figura que o negócio está assim. Aí você põe a terceira figura que o negócio está assim. E você fala, qual vai ser a próxima? Você reconhece que, bom, estava aqui, virou aqui, virou aqui. A próxima figura é um negócio virado assim. Quando você vai fazer o teste lá de o psicotécnico para você tirar carta para dirigir, são várias dessas. Então, por exemplo, a primeira que é bem fácil, tem tipo um cavalo e ele não tem um rabo. Aí você tem que ver qual é a figura que preenche ali. É uma borboleta, um rabo de cavalo. Ah, você reconhece o padrão. Pô, o cavalo é um animal, ele tem um rabo, então está faltando isso aqui. Beleza. Isso é um reconhecimento de padrão. Uma das formas de você medir isso é a velocidade com que você consegue reconhecer o padrão. Isso não é uma medida absoluta de consciência. Então, por exemplo, se você pegar uma calculadora, se eu chegar para você e falar assim, quanto é 813.478,483 dividido por 12.124876. Faz aí rápido. Você não vai conseguir calcular isso tão rápido quanto uma calculadora. Isso significa que a calculadora, que é um instrumento que já tem algumas dezenas de anos, ela tem mais QI do que você? É claro que não. É claro que não. O Einstein, quando ele desenvolveu a teoria da relatividade, depois a teoria da relatividade geral, depois ele descobriu a constante, né? Que mostrava que o universo estava se expandindo e ele não entendeu muito bem essa constante, ele achava que era um erro nos cálculos dele. Isso tudo parte de uma complexidade de raciocínio que hoje a máquina não consegue atingir. Você consegue... O que a inteligência artificial faz? Ela pega uma série de dados e compila aquilo de uma velocidade muito grande. Então, por exemplo, você chega para a inteligência artificial e fala assim, sei lá, uma inteligência de chat GPT. Eu quero um texto sobre, como eu fiz na minha aula grátis lá, dietas. E ele forma um texto sobre dieta. Não é que ele pensou qual é a melhor, qual é a pior, não é isso. Ele simplesmente entendeu, assim, com, cara, bilhões de vezes que ele foi programado para ler, porque ele foi programado para ver lá a palavra dietas, o que as pessoas, pessoas de verdade, disseram para a inteligência artificial que era o correto. Então, por exemplo, ele já tentou, durante esse compilado de dados, colocar informações sobre, sei lá, pneu de carro. E algum humano foi lá e falou, não, isso aqui não tem relação com a palavra dieta. E assim por diante. Então, você tem, na verdade, uma grande máquina de reconhecimento de padrões. Então, não dá para você medir e falar que a inteligência artificial tem o QI 10 vezes o do Einstein. Porque ela pode reconhecer padrões pré-estabelecidos numa velocidade incrível. Como eu disse, uma calculadora faz isso. Agora, ela não consegue ter consciência e, por enquanto, ela não consegue ser criativa ao ponto de gerar algo novo, um conhecimento novo. Ela pode ser, aspas, criativa, mixando padrões pré-estabelecidos. Quando você chega para uma consciência de imagem, por exemplo, e fala assim, eu quero uma imagem da MC Pipoquinha dançando junto com o, sei lá, com o Tesla. Ela vai buscar Tesla, quem é Tesla, de acordo com várias pesquisas que já fizeram e tal. E isso é o tempo todo validado por seres humanos. Você quer ver um exemplo de quando você alimenta a inteligência artificial? Sabe que você vai entrar naqueles sites e tem ali, coloque a imagem que representa escadas. Aí tem lá uma escada, aí tem um hidrante, aí você vai lá e põe escada. Cara, são sei lá quantas milhões de pessoas ao mesmo tempo validando o tempo todo informações num computador que vai compilar o que é escada através daquelas imagens. Entendeu? Então, são coisas... Mas enfim. Eu posso ser sincero. Vocês falaram tanto que eu achei que era uma burrice maior que ele ia falar. Eu acho que ele é mais, assim, nitidamente... Desinformado. Desinformado quando ele fala de Venezuela, por exemplo, quando ele fala essas coisas. Essa inteligência artificial dele foi só ali querendo se fazer um sensacionalismo barato e o pessoal do PodPay, o Cauê Moura, que não tem nenhuma condição de entender padrões concordando.